Como é bonito viver em uma família Como é bonito viver a vida no amor O pai, a mãe, os irmãos, a família É um projeto de Deus, Pai, o Criador Família, arquitetura divina Família, um projeto de Deus Família, arquitetura divina Família, um projeto de Deus É igual na constelação, a vida em família